Meu irmão camarada, e ele só veio aqui, tamanho é o amor dele por Pico d'água Vem trazer todo o seu apoio pra Arthur e pra Badico Passamos a palavra neste momento Para o comunicador, ex-deputado estadual, Juninho Araújo Seja bem-vindo, obrigado, Juninho Oi, gente Boa noite Tá muito fraco, quer ouvir mais alto? Boa noite Agora sim, agora gostei Gente, que energia que vocês estão, hein? O que é isso? Eu acho que vocês estão ligados em 220, viu? Viu, meu irmão? Acho que tá ligado em 220 esse povo aqui do Pico d'água É porque nós estamos com sede de progresso Nós estamos com sede de desenvolvimento Nós queremos de volta o governo que fez tudo que tem Pico d'água hoje Queremos ou não queremos? Eu gostaria de cumprimentar aqui, nossos amigos, ex-prefeitos da cidade Os homens que verdadeiramente, verdadeiramente construíram essa cidade Os homens que pegaram esse município Que antes não era nem município Que era um distrito Que era um povoado Que virou cidade linda, maravilhosa Que nós amamos E respeitamos Exigimos respeito de quem governa a cidade Porque aqui, muito foi feito Mas, em quatro anos Nos últimos quatro anos O que nós vimos Foi o desrespeito com a população de Pico d'água Colocando todas as nossas conquistas a perder Mas nós vamos recuperar esse atraso Com a Arlui Vadico Eu então cumprimento E agradeço em nome do povo de Pico d'água Aos nossos ex-prefeitos Marinho Passar de palmas pro Marinho Nosso primeiro prefeito Tá aqui hoje com a gente É o Jim Fragoso O homem que construiu essa cidade O homem que Tornou o nosso sonho Realidade Se não fosse Para o som do DJ Se não fosse o Eudinho Fragoso Nós ainda seríamos destino de Corrego Novo Eudinho Trouxe Pico d'água Pra realidade Colocou o Pico d'água no Brasil E hoje é essa linda cidade Obrigado, Eudinho Obrigado, meu irmão Palmas pro Eudinho, gente Sem ele Sem ele Nosso sonho não seria realidade Agradecer nosso prefeito Ex-prefeito Brilo Cadê a sala de palmas pro Brilo? Carismático, querido Amigo Parceiro e companheiro E ele Que foi prefeito E vai voltar Porque tudo que é bom Tem que voltar O povo quer bis O povo quer tudo de novo Deixa o homem trabalhar Não quero ver Ninguém atrapalhar Deixa o homem trabalhar Mas não podia deixar De vir aqui hoje Participar desse comiço Participar desse momento De alegria Na família de Pico d'água Da qual eu faço parte Porque eu amo essa cidade Mas amo de verdade Não amo só de 4 em 4 anos Amo de verdade essa cidade Sou um cidadão Pico d'água E eu amo essa terra Que sempre me apoiou Sempre me ouviu Sempre gostou de mim É uma cidade que eu amo E tenho aqui no fundo do meu coração Eu peço a vocês Vamos trabalhar Até o último minuto Pra vencer essas eleições Pico d'água Perdeu muito Nesses últimos 4 anos Um mandato irresponsável Um mandato Que arruinou Pico d'água Que fez a cidade ficar parada A cidade que se envolvia Com os mandatos Que eu falei aqui agora Com a cidade que tinha obras Que era reconhecida Que tinha saúde Saúde de primeiro mundo Pra toda a população Especialmente Os mais carentes Os mais pobres Educação de qualidade Apoio Ao esporte Uma cidade maravilhosa Que sempre teve investimento Onde as pessoas iam trabalhar Aqui os deputados Tinham o prazer de vir aqui Trazer verbas Trazer emendas Porque sabiam Que o dinheiro público Era investido A favor da comunidade Tudo isso Foi colocado De lado Por aqueles que entraram E administraram O mau município Mas a resposta Vai chegar agora no domingo Agora está na hora De você Meu amigo e minha amiga Você Que está inconformado Com a maneira que a cidade Foi administrada Nos últimos quatro anos Com a irresponsabilidade Que se instalou Naquele prédio municipal Vamos dar um basta nisso Votando 12 Nesse domingo Vadito é 12 Arthur é 12 É uma dupla Que vai colocar a cidade de novo No caminho do progresso Nós temos aqui uma dupla Especial Arthur, prefeito Todos vocês conhecem Homem trabalhador Uma pessoa humilde Foi prefeito Mas não deixou a vaidade Subir na cabeça dele Continuou trabalhador Continuou amigo de vocês Continuou aí lutando Pela cidade Ao seu lado O vice-prefeito de qualidade O vice-prefeito do povo O homem que preocupa Com a saúde de vocês O homem que vai estar ao lado De Arthur 24 horas Para fazer Tudo que pingo d'água precisa Nosso querido Vadito Cadê a palma A saúde de palmas Para o Vadito Nosso vice-prefeito Então Eu encerro as minhas palavras Pedindo A cada um de vocês Que seja Que seja Um soldado nosso Um coronel eleitoral Não é um cabra eleitoral Um tenente Um coronel eleitoral Você que está aqui hoje Nos ouvindo Vá pra casa E fale com a sua família Que nesse palanque Nesse grupo do 12 Tem as pessoas Que construíram essa cidade Tem as pessoas Que se importam com você De verdade Tem as pessoas Que tem competência Para administrar Peça o voto Para quem não veio aqui Para um parente Para um amigo Para um vizinho Espalhem essa boa notícia O 12 está de volta Arthur e Vadito Vão entrar na prefeitura Para devolver A esperança Ao povo de Pico d'Água A nossa cidade Que vinha crescendo Parou de crescer Mas a partir De 1º de janeiro O chama aqui à frente Quem vai ter A missão De colocar essa prefeitura No lugar de novo E fazer essa cidade crescer Está aqui o homem Que vai fazer A cidade crescer de novo É Arthur É Vadito É Elgin São os nossos vereadores Vamos votar também Nos nossos vereadores É importante valorizar Nos nossos vereadores Nós temos aqui em cima Nesse palante As pessoas Que tem compromisso Com a cidade É importante É importante eleger O prefeito Muito importante Mas é importante Eleger também A maioria da Câmara Por isso Por isso Eu peço a vocês Que valorizem aqui Os nossos candidatos E candidatas A vereadores Que são as pessoas Que tem proposta Que tem projeto Para a nossa cidade Que tem segurada Por fim Por fim Por fim Eu quero pedir a cada um de vocês Que quando forem E eu tenho certeza E eu tenho certeza Absoluta Que cada um de vocês Aqui Vai nos ajudar Não só com voto Mas pedindo voto por 12 Obrigado Que Deus abençoe Muito obrigado Gente Deixa o homem trabalhar Dira o carro no chão Ninguém é trabalhar Deixa o homem trabalhar